No próximo sábado, dia 28 de agosto, teremos mais uma edição do UFC e na luta principal teremos Edson Barbosa contra Giga Shikadze. A luta vale pela categoria peso-pena, o brasileiro, o Edson Barbosa, é o nono do ranking e o Shikadze é o décimo. Mas antes de falar dessa luta, que é a principal, vamos na ordem, desde a primeira luta até a última, falando quem é o favorito segundo as bolsas de apostas. O horário de início previsto para o card preliminar é às 20 horas, horário de Brasília, e o card principal às 23 horas, horário de Brasília. Vamos lá, primeira luta, categoria peso-galo, teremos Guido Canetti contra Mana Martínez e o Martínez é favorito com 71%. Aliás, antes da gente continuar, teve um card recentemente que eu falei que era um dos cards mais equilibrados do ano e de todos os cards que eu lembrava até, desde que eu tenho o canal aqui. E esse card, acho que é o contrário, é um dos cards onde tem maiores favoritismos, assim, vocês vão ver, ainda não chegou nenhum, mas realmente tem favoritismos grandes. 71% já é bastante, mas tem bem mais que isso. Mas enfim, vamos lá, né? Segunda luta, categoria peso-pena, teremos Jamal Emirs contra o Patrick Sabatini e o favorito é o Emirs com 58%. Nada demais, né? Depois, peso-mosca, JJ Aldrich contra Vanessa Demopoulos e a JJ é favorita com 77%. Mais um favoritismo grande aí, né? Na próxima luta, categoria meio-pesado, teremos Darren Stewart contra Dustin Jacob e o Jacob é favorito com 62%. Favoritismo razoável. Depois, mais um nome brasileiro, né? Que a gente tem o Edson na luta principal e tem agora o Wellington Thurman no peso médio contra o Sam Alves e o brasileiro é favorito com 55%. E na última luta do card preliminar, também na categoria peso médio, aliás, tem um monte de luta no peso médio nesse evento, né? Teremos Alessio Dichirico contra Abdul Hazak Alhassan e o favorito é o Dichirico com 68%. E agora sim, entrando no card principal, temos as duas maiores lutas, os dois favoritismos maiores do evento, é isso que eu quis dizer. Começando com o peso médio, Gerald Mirchaert contra Mahmoud Muradov. O Muradov tem o maior favoritismo do card, ele tem 83% de favoritismo. Lembrando que 80% pra cima, geralmente, é Valentina Shevchenko contra alguém, Amanda Nunes contra alguém, e eu acho que só, assim, praticamente. Eu não lembro de muitos outros nomes que tem mais de 80% de favoritismo, é bem difícil, né? E depois, na segunda luta do card principal, peso médio, a gente tem o André Petroski contra o... Acho que é Michael Michel, eu sei lá como fala, mas é o Gilmore. E o favorito é o Petroski com 82%, quase igual da luta anterior, né? Então, Mahmoud Muradov com 83% na primeira luta do principal, depois 82% pro Petroski, e na terceira luta do card principal, a gente tem na categoria meio médio o Daniel Rodrigues, que é o 11º do ranking, contra o Kevin Lee, que também está em 11º, né? Os dois estão empatados, agora o UFC, às vezes, tem dois caras na mesma posição, né? E o Kevin Lee é o favorito, com 58%. Na próxima luta, categoria peso galo, teremos o Rick Turcius, que eu não faço ideia também se é assim que pronuncia, mas ele enfrenta o Brad Histend, e o favorito é o Turcius, ou Turtius, eu não faço ideia, mas ele tem 60% de favoritismo. Favoritismo, ok, né? Depois, na penúltima luta da noite, peso médio, de novo, teremos Brian Battle contra Gilbert Urbina, e o Brian é favorito, com 61%. E, finalmente, chegamos na luta principal, categoria peso pena, a luta mais equilibrada do card. Pois é, Edson, isso segundo as cotações das bolsas, né? Edson Barbosa, nono do ranking, contra Giga Chicades, é o décimo, e o favorito é o brasileiro, com 51%. Pois é, mais de 10 bolsas de apostas, fazendo a média, temos 51% a 49% a favor do brasileiro, realmente é uma luta muito parelha, e agora sim eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essa luta, porque é o que eu venho fazendo nesses cards que tem menos nomes, né? Eu acabo focando mais aqui na luta principal. Bom, o que eu acho? As bolsas colocam Edson como favorito, e realmente eu concordo com as bolsas no quesito competitividade. Eu acho que é a luta mais competitiva, é a luta mais difícil de se dar palpite desse card, realmente é bem complicado. Eu, lá no podcast da MMA Hoje, quem assiste lá, né, o MMA Hoje aqui no YouTube, viu que o meu palpite foi o contrário do Rafa. O Rafa da MMA Hoje foi de Edson Barbosa, e eu ali, tentando fazer meus pontos, né, fui de Giga Chicades. E eu continuo aqui com essa opinião, e eu vou explicar mais ou menos o porquê que eu acho que o Chicades é o favorito, mas deixando bem claro aqui que eu torço pro Edson. Não porque é brasileiro, porque esse papo de, ah, tem que torcer porque é brasileiro, eu não concordo muito com isso, mas eu gosto do Edson, eu gosto dele como lutador, eu gosto dele como pessoa, também nunca vi nada demais, então eu gosto do cara. Só que eu acho que o Chicades vai vencer. E por que eu acho isso? Porque ele tá numa melhor fase? Ah, o Chicades já tem seis lutas no UFC, venceu a seis, nas últimas duas ele conseguiu nocautes no primeiro round, dois bônus de performance, é por isso? E porque o Edson tem derrotas recentes ali, nas últimas cinco ele perdeu três? Não. Até porque algumas derrotas do Edson ali foram derrotas na decisão, numa decisão que não dá muito pra acreditar, né? E falando a favor do Edson, a gente tem a última luta dele, que foi a luta da noite, ele ganhou o bônus de luta da noite contra o Shane Burgos, que ele venceu por nocaute, foi uma luta muito boa. Mas falando sobre os dois, o porquê que eu acho que talvez o Chicades vença mais de novo? Pra mim é o palpite mais difícil dessa noite, né? Porque a gente tem o Edson conhecido pela excelente trocação, claro, mas principalmente, o mais impactante dele, na minha opinião, são os chutes, inclusive os chutes baixos, né? Ele chuta ali com muita força, tem chutes rodados bonitos também, às vezes chute no corpo, enfim, tudo que é chute do Edson é extremamente rápido, forte, perigoso. Ele tem essa característica, né? De usar o Muay Thai dele ali, bonito, clássico, enfim. Eu gosto muito, né? É um dos caras, acho que pra mim, que eu vejo lutando no MMA, né? Que tem o Muay Thai mais bonito, assim, realmente, os golpes dele, a velocidade, né? Enfim, é um cara absurdo, né? Eu gosto muito. E lembrando também, né? Caso alguém não saiba, ele também é faixa preta de Taekwondo, só pra lembrar, né? Então, é chute de tudo que é lado. Do outro lado, o que a gente tem? A gente tem meio que um confronto, como se fosse na antiga do UFC, né? De estilos de artes marciais, né? A gente tem o Chicades, ao invés do Muay Thai ali e do Taekwondo, ele tem outras duas especialidades, né? Ele é um cara do Karate, né? E é um cara do Kickboxing. Então, a gente tem um estilo diferente ali, né? Ele é um cara que tem, inclusive, na trocação em si, falando no MMA, né? Como eles adaptam. Porque nem sempre o que o cara tem de arte marcial que ele treina, ele usa 100% ali. A gente vê que no MMA os caras moldam tudo. O que a gente tem do lado do Chicades? Ele é um cara que também chuta muito bem. Eu não acho que o chute dele é tão impressionante quanto o do Edson. Do Edson, você vê ele chutando, você ouve aquele estalo, você fala Caraca, tipo, parece que o cara deu um tiro ali, né? É realmente absurdo. O Chicades tem excelentes chutes. Aliás, ele ganhou as últimas lutas com chutes e tal. Só que, visualmente, é menos impressionante. Mas qual que é o ponto, então? Por que eu acho que o Edson é um pouco zebra? Por que eu acho que o Chicades que vence? Porque o Chicades, ele controla muito bem a distância. E ele é um cara que usa muito bem esses chutes, tanto no corpo quanto na cabeça. E ele é meio que contra-golpeador, né? Ele não só usa o chute com o Edson de forma ofensiva. Ele é um cara mais contra-golpeador, justamente por conta desse estilo karateka. E ele é muito bom usando a envergadura dele. Os dois têm a mesma envergadura. Os dois têm 1,90m. Aliás, que é muita envergadura para o tamanho deles, né? O Edson tem 1,80m de altura, 1,90m de envergadura. E o Chicades tem 1,83m de altura, um pouco mais alto. E tem a mesma envergadura, 1,90m. Só que o Chicades, ele usa muito bem os golpes retos. Além dele controlar bem a distância, ele usa muito bem esses golpes retos ali. O box do Edson também é bom. Mas eu não sinto tanta confiança quando o Edson troca golpes com as mãos ali. Apesar dele ter vencido a última luta muito bem e tal. Eu, particularmente, não sinto tanta confiança. Então, é assim, é uma luta muito difícil de dar palpite porque, como eu disse, os dois são bons chutando. Os dois têm bom box. A questão mais ali é quem vai assumir qual postura. Qual vai ser o plano de jogo. Quem vai contra-golpear quem. Eu acho que o Chicades, pelo fato de ter ali mais de 40 lutas no kickboxing e tal. E sabendo que ele vai enfrentar um cara do outro lado que é trocador. Que ele não vai precisar pensar, ah, eu estou no MMA. Tenho que tomar cuidado para não tomar queda, blá, blá, blá. Enfim, ele vai ficar livre, vai ficar confortável na luta. Então, acho que isso vai ajudar ele. É uma luta extremamente difícil. Eu espero que o Edson ganhe torço por ele. Espero que elimine as pernas do Chicades. Mas eu acho que o controle da distância, a troca constante de base do Chicades também ajuda ele. Confunde também o adversário. Então, eu acho que, por conta desse controle de distância, troca de base e excelentes golpes em linha, golpes retos. Eu acho que o Chicades deve acabar vencendo. Talvez até numa decisão, vai saber. Mas, claro, o Edson sempre tem aquelas machadadas. Pode ser que também o Chicades não aguente o ritmo de cinco rounds. Mas, enfim, essa é a minha opinião aqui. Realmente uma opinião que parece que é muito em cima do muro, mas é porque a luta realmente é muito equilibrada. São dois excelentes trocadores com estilos um pouco diferentes. Eu acho que se o Chicades tiver um plano de luta, de ir para cima e tirar o espaço do Edson, manter a distância, mas caminhando para frente, eu acho que a luta vai ficar mais fácil. Se ele deixar o Edson girar solto ali e ficar batendo, aí fica mais difícil. Enfim, é um duelo bastante interessante. O Chicades tem ali o Rafael Cordeiro como treinador, um brasileiro muito competente, gosta bastante também. Então, enfim, tem todos os ingredientes para ser a luta da noite, ser a melhor luta. Inclusive, aí, na minha visão, dependendo de como for essa luta, pode ser a melhor luta do ano. Eu não duvido. Os dois são excelentes trocadores que se aguentarem ali trocar por todos os rounds da luta, pode ser até a luta do ano. Eu não duvido. Esse é o tamanho do hype que eu estou para essa luta. Espero não me decepcionar muito, né? Mas comenta aqui embaixo a sua opinião. Quem você acha que vence? Você acha que, como as bolsas dizem por bem pouco, o Edson é o meu favorito? Ou você acredita aí no Karatê, no histórico do kickboxing do Giga Chicades? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!